Bom dia, bom dia meu irmão, minha irmã, minha irmã, minha irmã, meu irmão, bom dia, quinta-feira, entrando no ar agora, pela Record, programa Zé Beto que vai até sete horas. Bom dia, Zé Beto. Bom dia. Bom dia para todos os ouvintes do Brasil e do mundo. Brasil. Bom trabalhar no... Brasil.